Música Choveu forte no final de semana e cidades como Viana e Cariacica voltaram a sofrer com alagamentos, deslizamentos e obras que não suportaram o volume de água. Parece que as cidades não aprenderam a lição depois da tragédia do ano passado. E esse é o assunto da nossa enquete da semana. Depois das chuvas do ano passado, alguma obra de melhoria foi realizada no seu município para evitar novas tragédias? Sim ou não? Vote, dê a sua opinião. O site é o www.sinoticias.com.br Com muitas cidades fechando as contas no vermelho, alguns prefeitos querem mudanças na legislação para evitar a concentração dos repasses do petróleo para poucos municípios. Sobre esse assunto eu converso agora com Dalton Perinho, presidente da Associação dos Municípios do Espírito Santo. Boa noite, prefeito. Boa noite. Um prazer estar aqui com você e seus telespectadores. Obrigada pela presença do senhor. O senhor considera que a distribuição do lucro do petróleo aqui no estado de certa forma é injusta? Na verdade já está havendo uma distorção há algum tempo com relação ao valor adicionado fiscal que regulamenta a distribuição da parcela do ICMS do Espírito Santo. Por quê? Porque a produção do petróleo no Espírito Santo está em uma proporção muito maior e muito mais acelerada do que a produção natural dos outros municípios. Então a influência do petróleo dos municípios produtores tem causado favorecimento tanto nos REUTS como na distribuição do ICMS. Nós estamos pleiteando que algumas operações de petróleo, que são simplesmente uma operação de transferência, de exploração para usina, seja desconsiderado no valor adicionado fiscal para que ele possa diminuir o impacto que tem sido para os municípios do Espírito Santo. Já existe até um projeto na Assembleia nesse sentido? Na verdade existe uma comissão que está discutindo essa questão do ICMS na Assembleia e o relator dessa comissão, o deputado, fez o estudo e ele descobriu que existe uma súmula já no Supremo Tribunal Federal que regulamenta essa questão do valor adicionado fiscal de transferência de mercadorias. E nós estamos incorporando essa súmula para poder justificar também a isenção, a retirada do valor adicionado fiscal dessas transferências de petróleo para que eles possam não impactar tanto na distribuição do ICMS para os outros municípios. Se o VAF for retirado, nós estamos falando aí de quanto? Quanto que os municípios passariam a ganhar? Na verdade isso depende muito da produção do ICMS para o Espírito Santo para 2015. Mas nós temos assim uma projeção, um índice provisório, que isso na verdade os municípios não deixam de ganhar. É uma redistribuição, os municípios vão deixar de perder. Quem tem o dele garantido vai ter, o do petróleo. Mas a partir do momento que você não adicionar esse valor, a distribuição para os outros municípios vão ser corrigidas e os municípios, os outros municípios que não são produtores, não vão perder. Deve ser algo em torno de 20 a 25 milhões de reais por ano. Quer dizer, 20 a 25 milhões de reais para os municípios do Estado, que perderam muito, é um dinheiro que faz falta? Sem dúvida, né? Hoje a situação financeira dos municípios é precária. Então, na verdade, qualquer recurso que hoje puder chegar aos municípios, com certeza vai minimizar essa situação de desconforto, de preocupação que os prefeitos têm e as prefeitas, nossos colegas prefeitos e prefeitas, em função que há hoje um desalinhamento, onde as receitas se estabilizaram e o custeio e as despesas estão aumentando. Então, a continuar esse cenário, daqui uns dias os municípios vão entrar em falência. Pois é, os municípios já fecharam as contas do ano passado no vermelho. Como é que está esse ano? Na verdade, a experiência de 2013 foi um sinal de alerta para os atuais prefeitos. Era um ano de primeiro mandato para alguns, e para outros já é o primeiro ano do segundo mandato, mas o fato é que ninguém tinha noção do impacto que ia dar com a perca do ICMS, do FUNDAP. Então, consolidando essa situação em 2013, os prefeitos naturalmente se organizaram, então, tentando manter equilibrado as suas contas, mas estão todos no limite, porque a partir do momento que você vai se implementando novas ações de interesse social, automaticamente você também gera mais custeio no seu município. Então, ainda a situação é crítica, mas de uma forma ela está estabilizada num momento de limite de índice de gasto com o pessoal. Mas hoje, o senhor colocaria qual o cenário? É possível que os municípios voltem a fechar no vermelho em 2014, ou essa situação deve ser estabilizada? É, isso vai depender muito da característica e da situação pontual de cada prefeito. Eu acredito que a situação deve melhorar para alguns municípios com esse ano, não porque aumentou o recurso, mas porque o município tomou a iniciativa de se adequar à sua realidade. Mas nós temos alguns casos que tem município que o que eles podiam cortar de despesas já cortaram. Então, como eles não têm mais o que cortar, dependendo do recurso que chegar no município, pode botar o município numa situação também de desconforto e em desacordo com a lei de responsabilidade fiscal. Então, falar em crescimento, não tem jeito, nem pensar. Não tem como falar em crescimento. Na verdade, hoje os prefeitos e prefeitas estão preocupados em manter e cumprir o que a lei preconiza com relação à lei de responsabilidade fiscal. Mas a situação é bem preocupante, mas há uma união muito forte. Nós estamos articulando ações de forma integrada, a nossa associação junto ao governo estadual, governo federal. Algumas demandas que os municípios precisam, como o enquadramento da lei de gerenciamento de resíduos sólidos e a implantação dos planeciamentos básicos, os planos de mobilidade urbana, nós já estamos mobilizando e articulando para conseguir recurso extra município, para que os municípios possam ter esse alento de ter a ajuda dos entes federativos, no caso o Estado e a União, para que eles possam cumprir essa obrigação, que é um cenário também de cobrança muito forte do Ministério Público, do Tribunal de Contas, e tem causado muita preocupação e exigido muito para os prefeitos e prefeitas. Prefeito, o senhor, como presidente da Amunes, que tem contato direto com outros administradores públicos, eu vou aproveitar a presença do senhor aqui para tocar novamente na questão das chuvas, que foi até o tema da nossa enquete dessa semana. O que o senhor tem percebido? Os prefeitos estão preparados para uma nova tragédia, se ela vier? De forma nenhuma. A situação hoje dos municípios do Espírito Santo é a mesma que terminou nas últimas chuvas. O que acontece? Não conseguimos fazer nem as obras de reconstrução e muito menos as obras de prevenções. Primeiro porque não tem recurso e segundo porque a expectativa de receber recurso federal, há uma burocracia muito grande e nesse período de tempo, de janeiro até agora, não foi contemplado quase nada desses recursos aos municípios. Então o que nós temos hoje são os municípios nas mesmas condições das últimas chuvas de dezembro e janeiro. E se porventura houver uma grande precipitação de chuva nesses próximos dias, com certeza esses municípios vão ter os mesmos problemas e a população vai estar exposta aos mesmos problemas que aconteceram nas últimas chuvas de dezembro e de janeiro deste ano. Doutor Perim, muito obrigada pela presença do senhor mais uma vez aqui no Hora News. Nada, é um prazer estar aqui e poder falar com você e seus telespectadores. Obrigada, boa noite. Boa noite. Bom, Hora News vai para um breve intervalo e a gente volta daqui a pouco com mais notícias para você. Música 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 Música